Oi Fabiano, boa noite pra você, boa noite pra Adriana e a todos que nos assistem. Olha isso mesmo, e trata-se de uma mulher de 46 anos, moradora da localidade de Imburi. A confirmação foi feita nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Marataíses e essa é a terceira morte por Covid-19 no município. A paciente foi atendida pelo UPA de Marataíses em 26 de abril, onde realizou o exame. Bom, depois de passar por internação pela Santa Casa de Misericórdia, ela recebeu resultado positivo em 1º de maio. Até amanhã de hoje, o município de Marataíses já contabiliza 70 casos confirmados da doença. 10 pessoas estão curadas. E segundo o painel da Secretaria de Saúde do Estado, Marataíses, Cachoeiro e Presidente Kennedy são os municípios da região sul com mais casos confirmados do novo coronavírus. Marataíses é o município com mais casos confirmados com 70. Em seguida vem Presidente Kennedy com 41 casos confirmados. E depois Cachoeiro de Itapemirim, que passou para 38 o número de confirmações. Bem, agora a gente vai mudar de assunto para falar de agronegócio. Porque em Moitãozinho, uma família investiu na produção de macarrão caseiro. Olha, o negócio deu tão certo que agora é uma das principais fontes de renda. Cercados de muito verde e no quintal de casa, que a família Depolo tem sua agroindústria especializada em fazer macarrão caseiro. Uma história que começou há cerca de 8 anos. A receita é antiga e de família. Logo assim que começou a feira, a gente começou com pastel e caldo de cana, né? Para levar para a feira, para estar fazendo lá a feira. E conforme foi evoluindo, a gente começou também a fazer o macarrão. Aí o macarrão, a gente começou só com macarrão tradicional, talharinho. E com o passar do tempo, né? A receita que a vovó deu, aquela receita caseira de macarrão que não leva conservante, é só ovo, trigo e água. A gente começou a pesquisar e foi aprimorando. Além de serem responsáveis pela fabricação da massa do famoso pastelzinho da feira da agricultura familiar aqui em Cachoeiro de Itapemirim, a família se especializou em fazer massa para macarrão caseiro. E olha, é uma receita de família. E saem daqui cerca de 40 quilos de massa por produção. É da família Pastro e Depolo, que são descendentes de italiano. Descendentes de italiano. Descendentes de italiano a gente sabe que é conhecido por saber fazer uma massa boa. Isso mesmo. No começo a gente começou a vender mais mesmo na feira e para os familiares. Aí começou, um amigo compra, aí fala com o vizinho, e aí foi falando de boca a boca, aí a gente começou a ter demanda e ter demanda e fomos fazendo, aí a gente viu que tinha já necessidade de ampliar o negócio, porque a gente já não estava dando conta mais, né? E viu que estava lucro. Aí foi a hora que a gente pegou e investiu e falou, vamos cair para dentro, porque é algo que a gente gosta de fazer. A água indústria, com os equipamentos que agilizam o trabalho das mulheres da família Depolo, foi montada com recursos próprios. A massa é padronizada e os sabores são variados. A gente começou a pesquisar e foi uma aprimorona. Hoje a gente faz macarrão de beterraba, de cenoura, de espinafre, de açafrão. E tem, graças a Deus, tendo uma boa saída, né? Vai devagarzinho, a gente vai mudando e vai aprimorando e o pessoal está gostando. A gente vem modificando as embalagens, cada dia a gente pensa numa coisa. E vamos tentando, né? Melhorar cada vez mais. Chegamos em dia de fabricação. A dona Lucimara é responsável pela receita que guarda as sete chaves. Ela nos contou que não imaginava que o negócio ia dar tão certo. Mas hoje, com a feira do produtor suspensa por causa da Covid-19, a massa tem sido o apoio financeiro e seguro da família. Foi, veio numa hora, assim, pra ajudar no orçamento da família, né? Que a gente, ultimamente, tá vivendo mais disso aqui. Mexe com verdura também, mas agora tá sendo mais água indústria. Mais do que um orgulho, porque a gente pode trabalhar em família, né? Trabalha todo mundo mais juntinho. Tenho a oportunidade de estar todo mundo junto, o dia a dia. E, graças a Deus, tem sido só a vitória. A gente consegue fazer encomenda, a gente entrega de porta a porta, a gente entrega pros supermercados vizinhos aqui da região. Graças a Deus tem que sair do mundo. Depois de desviar e modelar a massa, ela vai pra secagem. Mas muita massa era perdida por causa do clima. Aí veio uma ideia do noivo da Tássila pra uma secagem mais rápida, com lâmpada infravermelha. Aí ele comentou, você, amor, eu andando aí, eu já vi que o pessoal usa umas lâmpadas de infravermelho pra secar a chapa de pedra, né? Aí ele falou, a gente pode tentar colocar e fazer um teste. Quem sabe dá certo. E deu certo? E graças a Deus deu certo. As massas da família Depolo já são um sucesso absoluto na região. A família já pensa até em ampliar o negócio. E a gente sabe que o bom mágico não revela seu segredo. Mas a matriarca da família dá uma dica pra preparação do bom e velho macarrão caseiro. É a gente fazer com amor, né? Muita atenção, com carinho. E saber que as pessoas estão gostando do nosso produto. Então isso leva a gente a fazer cada vez mais, por mais amor no que a gente faz. A massa realmente é muito boa, hein, Adriana, hein, Fabiano? Bom, esses foram os destaques aqui do sul do estado. E eu volto amanhã com mais informações aqui do sul do estado. Uma boa noite pra vocês e até lá.